Nós estamos mandando uma carta para a menina se encargar com energia para sugerir e proponer para o senhor Nelson English que eu vou nombrar como presidente da comissão com o que nós vamos instituir a base de mochão que nós apresentamos semana passada durante o tratamento de pressuposto. Para refrescar a memória do rato, nós vamos apresentar um mochão que nós proponemos para vir o mais pronto possível com a comissão com os expertos no local e internacional que nós vamos apresentar um esforço máximo para a reapertura de refineria e nós vamos apresentar um sondeio de possibilidades e no quadro de seis nós vamos apresentar o senhor Nelson English que é o parlamento, ele dá uma apresentação sublime e mochão que nós agora unanimamente aprovamos o partido do parlamento de acordo com ele. Então, esse é um señal para o governo que o parlamento quer e com a comissão que nós, e mirando o tempo do próprio artigo e que, mirando, que já acaba, é a maneira que nós achamos o seu foro e, por isso, a sua apresentação é um hobby amplo, que é o papel de um honra de ribadilha e é o único que identificar a tur e é pro e contra, e é obstáculo que nós vamos apresentar o seu foro e passar para o povo chegar em uma reapertura e as pessoas que não operam a refineria, que não é o presidente da companhia que operam e a refineria que não é como Jesus Anja é conhecer a refineria perfeitamente, é conhecer o mercado internacional e eu quero que eu tenha respeito da comunidade para Deus amplo e eu quero que eu, eu quero que eu, eu sou mais indicado para continuar inventando o Willful de novo para presidir a comissão que não Deus me está mandando uma carta para o meio do presidente do parlamento para me encarar com a energia para donar a sua sugerência para considerar para não nombrar a pessoa que não é o presidente da comissão que não esta vista também durante o tratamento do seu discurso no parlamento semana passada e a Jesus que eu vou apontar na vista de emoção do nosso partido que já acaba agora entregar eu vou apontar outro membro da sala se ele está disposto para o presidente e ofta da comissão que não e ela vista com o seguro e agora eu quero um gesto do hobby nobre no país Aruba para ter uma pessoa com a expertise que não é com a conhecer a refineria é o hobby bom e que já acaba a fazer um research um pre-research sobre a temática para sempre encabeçar a comissão que não é e para a hora que não há um relato e continuar de baixo com o trabalho e o tempo do hobby com o artigo e o nosso trabalho é a moção da parte de dois lunes e a gente vai se dizer que sempre é a moção da parte de dois e termina em uma ordem dos botas dos lunes mas esse está com o dinheiro que não tem mais de parte de AVP não a botar para o moção mas em todo caso a moção é a hora de acertar que a minha grande é um termo de seis lunes então entre dois para seis lunes algo mais tem lugar não é de muito tempo mas tem uma nota também que a parte valer o mês não está seguindo na plana isso é um pouco estranho sobre o governo e não eu vou apontar para o mês está aqui com o nível de veracidade para o nome de pessoas como o presidente da comissão é a visa de antemano para a base de perguntas de outro parlamentário que é o governo para ocupar aposta e é a hands-on que é o governo que é o governo que é o governo que é o governo dirigir a comissão e não que é o governo de uma maneira diligente tem um raporte dentro de um par de lunes que é a possibilidade para entrevistar possíveis candidatos etc e agora nós podemos ter um raporte e avaliar se tem possibilidade para abrir refineria sim ou não que é o governo